Eu gostava de você também por causa da sua personalidade, você assumir, você falava, só que tem jogador que parece que se ele assumir... É porque não joga nada, né? É isso, é isso. É assim, jogador de futebol, o que no meio todo mundo comenta é o seguinte, dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra se expor? Pode se expor. Só que tem que resolver. Não adianta o cara ir lá, encher a cara de cachaça, ir pra noite, zoar, sair com várias mulheres, porra, no dia seguinte, não chegar pro treino, eu chegava, atrasado, mas eu ia. É sério, eu ia. E no jogo, esquece. No jogo eu dava a vida, e por vezes eu decidi o jogo. Muitas vezes. Muitas vezes. Se você quiser olhar pra câmera, essa aqui é a sua. Então, voltando. Muitas vezes.